. Caralho, vamos caralho, vamos botar fogo. Vamos! Vitória maiúscula, bora! Confiança, boa parada. Confiança. Boa parada, hoje em dia faz diferença, bora. Acredita, acredita. Ninguém não deu nada na vida não, velho. . Transpere pro jogo, não tem bola perdida. Toda bola é nossa. Do primeiro a último minuto do jogo. Vamos embora, vamos embora. A gente vai buscar a vitória. . Caralho, rapaziada. Sabemos bem o que fazer. Tranquilidade, cabeça boa. Inteligência, raciocina. Cabeça boa, tá? Vai ganhando confiança, vai dando volume. Tá, devagar. Faz o que for treinado taticamente, consenta, mano. Confia que o outro vai fazer. E faz o seu melhor. Foca no seu melhor, velho. Futebol, esporte coletivo, faz nome de cada um. Faz o seu melhor, velho. Foca no seu melhor. Que o coletivo vai andar, velho. Concentração. Olha só. Antes da gente fechar aqui, eu queria falar uma coisa aqui ó. Pra todo mundo aqui. Tá? Independente de plataforma, de modelo, de estratégia de jogo, a gente tem que ter coração e tem que ter alma. Tá certo? A gente tem que ter alma. Nós combinamos aqui que nós vamos correr mais que os caras e nós vamos vencer todos os duelos. É dessa forma que nós vamos construir o que nós estamos fazendo. Tá? Põe a cabeça. Corre mais. Briga mais. Luta mais. Vamos se entregar, caralho. Vamos se entregar que as coisas vão acontecer. Não dá pra admitir os caras correndo mais que a gente. Corre mais. Briga, caralho. Tá? Alma nessa porra aí pra fazer esse grande jogo. Corre mais. Corre mais. Corre mais. O gol, um, dois, três. Vamos lá. Ele só vai virar. Vem lá. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Uhul. Não tem pra jogar. Foi muito bom. Quebra a bola, velho. A gente ganha em campo e lá a gente pede parada. Vamos ler o jogo, vamos entender o jogo porque a qualidade a gente tem pra caralho. A gente tem que provar lá. Maravilha! 1, 2, 3, 4, 4! Maravilha! 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 Fico muito feliz de voltar marcando, tive uma lesão muito grave, fiquei dois meses parado, tratando, se dedicando o máximo para poder voltar a ajudar o Botafogo. E graças a Deus hoje eu voltei, consegui contribuir com o gol ali, e graças a Deus a vitória veio, agora é foco total no operário, que foi em Deus mais uma vitória aqui em casa, a gente sai de perto daquela zona ali. E aí, foi, 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 foi! E aí, foi, 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 foi! E aí, foi, 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 foi! E aí, foi, foi, foi! E aí, foi, foi! Vamos, 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 até o final, time de guerreiro velho, lutamos, lutamos, conseguimos! Graças a Deus, pude fazer o gol ali, ajudar o time mais uma vez, velho, feliz demais, vamos Botafogo! A bola sobrou, tem que estar ligado o tempo todo, sempre tem que estar ligado na área, velho, sobrou, eu consegui tocar na bola e fazer o gol. Vamos, 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 vamos! Vamos, caralho, vamos! Vamos, caralho, vamos! Vamos cair não, pô! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Rapaziada, tem coisas que são de Deus mesmo, né cara? Eu acho que um jogo dessa forma, de tomar o gol do jeito que só tomamos por um minuto, a parte frontal, a parte psicológica foi pro ralo. É... A gente viu a torcida cobrando, xingando a gente ali, mas a gente teve personalidade de trazer o torcedor pra nós. É... Falei algumas coisas lá na pré-eleção, isso aqui é um time de homem, isso aqui é um time de homem, tem muito trabalho aqui, tem muito trabalho. Vocês tem uma capacidade incrível, mas a autoestima, aquela, sabe? Aquela confiança, de bom é isso aí, cara. Nas trocas aqui eu falei pra vocês ali, calma, paciência, acredita, vamos ter calma porque nós vamos empatar e nós vamos virar. Vamos pra dentro, abrindo o time, falei pro Negueba antes, o mais importante que fazer um gol é entrar com personalidade como entrou. É isso, é essa energia, rapaziada. Essa energia que vai fazer a gente acostumar. O vestiário é isso aqui ó, acostuma com a vitória, caralho. Acostuma com a vitória, porque quando a gente trabalha, quando a gente faz as coisas com muita D6, a vitória chega. Tá? Eu não sei o porquê que nós estamos tendo que passar por isso, mas é aprendizado, é crescimento, tirar a vaidade de lado. Tira a vaidade. Nós temos que ter muita coisa pra fazer, é correr, correr, se dedicar. Porque nós temos que colocar o Botafogo onde ele merece. Não é pra brigar pra não cair não. Tá? Então eu tenho duas informações, parabéns, parabéns. Gente, nós deixamos o nosso torcedor feliz, mas nós vamos melhorar o nosso jogo. Tá longe do que eu quero aqui, tá longe do que eu quero. Mas a única coisa que vocês entregaram foi vontade. Entregaram pra caralho, se dedicaram, traz a confiança pra dele, vocês são bons pra caralho. Um, dois, seis, o nosso povo!